Música Foi com muita animação que o trio elétrico da saúde entrou na avenida e conscientizou os foliões sobre o uso da camisinha. A ação foi realizada pela Secretaria de Saúde e aconteceu no calçadão da Dom Pedro II no centro. Muita parte da população acha que não precisa se preocupar com a doença, mas na realidade não dá para banalizar, a AIDS existe, não tem cara, não tem cor, não tem raça, não tem idade e só mesmo a camisinha pode proteger da infecção pelo HIV. HIV é HIV, vai escapar de você, só camisinha para me proteger. Em ritmo de carnaval, as marchinhas falaram de prevenção. O trio da saúde também teve a ajuda dos atores da Companhia Paulista de Artes para informar sobre o modo de usar a camisinha e os cuidados na hora de colocá-la. Aperta a pontinha, coloca na banana dura, dá uma giradinha lá na pontinha, coloca na banana dura e aí a gente vai desenrolando, desenrolando carinhosamente até embaixo. Neste carnaval, a Secretaria de Saúde distribuiu mais de 50 mil preservativos para a população e quem estava passeando pelo centro aprovou a ação e caiu na folia. Que use bastante camisinha, não dá moleza. Hoje em dia as criançadas estão fazendo só filho, né? Então põe a camisinha nas crianças e nos adultos também e nos idosos também, que funciona ainda. Hoje em dia a coisa está tão banal, né? Com doenças. Então vamos ver se tem um pouquinho de consciência, né? E que se previna com todas as doenças que tem. Todo ano, em todos os postos, as camisinhas estão distribuídas gratuitamente também para a população. Então é só ir e pegar o que precisar. Protege o bonito, protege o bonito. Quer saber mais sobre Guarulhos?